A gente, o Filho e outros, passaram 50 anos, quer dizer, muita coisa boa em 50 anos, tudo, tudo, tudo. Era o Brasil, o cinema, as próprias favelas cuidaram muito. Agora, eu acho que a mudança fundamental aqui é daquele projeto, no que era extremamente generoso, criticamente ordenado, mas na verdade realizado por cinco jovens cineastas, os resultados de classe média, que para os quais a tematização da favela era uma coisa bastante original, oportuna, porque não era um tema muito comum do cinema brasileiro, mas que não tinha uma visão de dentro. Dessa vez, não, é uma visão de dentro. Os cineastas, os moradores e as favelas, isso torna um porta-base de vida através dessa coisa. E isso é a diferença fundamental entre um e outro. E dessa vez, você está vendo, na verdade, o Filho e eles tentam construir a sua própria identidade, longe dos estereótipos, dos clichês, dos lugares comuns que a imprensa e a televisão costumam difundir. Essa é a principal diferença, talvez, é essa.